Escolar Labra, lição da inteligência. Quer ganhar um porta-retrato do menudo? Compre bambi da Xambucir. Ovos de Páscoa Pan, a energia da alegria. A Maratona do Menudo pelo Brasil. Hoje você vai ficar sabendo tudo o que aconteceu durante os 18 dias em que o grupo excursionou pelas principais cidades brasileiras. Foram dias de êxtase, delírio, paixão e música. Ao todo, mais de um milhão de pessoas tiram aos shows marcados pela euforia. Pelo corre-corre e principalmente pelo desejo de ver e ouvir de perto o clima criado pelo grupo em suas apresentações. A menudo mania tomou conta das pessoas. Aeroportos foram invadidos, os estádios foram literalmente tomados, enquanto o menudo seguia em sua peregrinação pelos palcos brasileiros. Aos poucos a onda de expansão do grupo encheu de música e dança a paisagem brasileira. Foram 18 dias de constantes manifestações por parte das fãs que não mediram esforços para ver de perto, ouvir e até mesmo tocar os garotos do menudo. Em Salvador, por exemplo, quando o avião parou na pista e os cantores começaram a descer a escada, a loucura tomou conta do ambiente. Os meninos porto-riquenhos tiveram que sair do avião dentro de um círculo formado por policiais que os conduziram até o micro-ônibus que os aguardava fora do aeroporto. Aí, a confusão foi geral. Os adolescentes trancaram o trânsito, atrasando a saída do ônibus, enquanto os menudos das janelas acenavam para as suas fãs enlouquecidas. Conseguindo escapar com a ajuda do batalhão de trânsito, os menudos rumaram para o hotel da Bahia. Aí, uma nova multidão já os aguardava, enquanto que as pessoas que vinham do aeroporto engrossavam as fileiras diante do hotel. Por uma vez mais, os gritos, o tumulto, o corre-corre e a própria sensação de festa eram as características que denotavam a presença do menudo na cidade. Música Do lado de fora, as fãs estavam ávidas para ver os menudos, enquanto que do lado de dentro, sempre assistidos pelas menudetes, o grupo se preparava para responder as perguntas de mais de 40 jornalistas que se aglomeravam na sala de convenções do hotel, ansiosos por informações e explicações sobre a vida e obra do grupo. Sempre bem-humorados e com um sorriso constante, os menudos se prestavam a todos com a mesma simpatia. E quando mensagens eram pedidas, eles nunca se esqueciam dos constantes beijos enviados aos seus fãs. Uma mensagem sua? Bom, a toda a juventude, lhe digo que sigam os estúdios, que é muito importante para o futuro, que sigam os conselhos de seus pais e que lhes vai bem no futuro e muita sorte e nunca esqueçam que o menudo quer muito o Brasil. Você se assusta com todo esse sucesso que vocês estão fazendo? Bom, às vezes quando as garotas se tornam incênticas, ah, sim, mas nunca esqueçam que o sucesso é gostoso, é bom? Sim, me gusta. Sim, me gusta. Muita loucura aqui atrás do menudo, isso é no mundo inteiro, assim? Bom, sim, eu acho que em todos os lados nos recebem com todo o carinho e com todo o amor, e de verdade, nós nos sentimos muito contentos que a todo o Brasil gostem da nossa música e da nossa arte. Você tem conhecido vários países, qual impressão lhe fez o Brasil? Bom, o Brasil é um país muito bonito, muito interessante e, sobretudo, me gostam muito as garotas. As garotas são bonitas? Sim. O que você espera que os jovens façam para melhorar o mundo hoje? Bom, eu acho que para melhorar o mundo melhor, se necessita paz, amor e muita liberdade. E como é que os menudos pretendem levar essa mensagem às pessoas que gostam de menudo? Eu acho que com o mensagem positivo que nós lhe levamos à juventude, que é um mensagem de amor, de paz e de felicidade para todo o mundo. Qual é a coisa que você mais detesta hoje em dia na humanidade, que você vê coisa errada? Bom, eu acho que nada, eu detesto, eu não digo que detesto, é a guerra e a falta de comunicação entre a juventude. Mas a verdadeira mensagem do grupo não se concentra nesses depoimentos. Para conhecer profundamente as ideias desse grupo, é necessário vê-los e ouvir-los cantar esta canção. Música Canta, canta, sem parar Subir, desvi, como quiser Soñar, vivir, como eu Pular, gritar Oh, oh, oh Não segura muito a todos os instintos porque isto não é natural É saudável, relaxante, recupera e vai bem na cabeça Vai em frente, entra numa boa, porque a vida é uma festa Nós nos rodeamos, nós nos miremos, nós nos mudeiremos, tudo isso faz muito mal Deixe que a mente se relaxe, faça o que vai dar o coração Por isso canta, dança, grita Não se afirma, não se afirma, não se afirma Não se afirma, não se afirma, não se afirma, pode gritar Não se afirma, não se afirma, não se afirma Não se afirma, não se afirma, não se afirma, não se afirma Canta, canta, tem que parar Sobe, desfile, como quiser Soñar, vivir, como eu Pula, brinca Chega de fugir, de esconder e de deixar a vida pra depois Não precisa ir mais o mundo, ter um tempo cozinado, a paz e sinceridade Entra de cabeça no seu sonho, todo assim não quero ser feliz Por isso canta, dança, grita Não se afirma, não se afirma, não se afirma Não se afirma, não se afirma, pode gritar Não se afirma, não se afirma, não se afirma Não se afirma, não se afirma, pode gritar Não se reprimir foi a palavra de ordem que imperou durante toda a permanência do grupo aqui no Brasil. Um lema seguido à risca pela infinidade de pessoas que se amontoaram nos estados, ruas e ginásios por onde o grupo passou. Em sua maioria, as fãs do Menudo não calcularam sacrifícios para ver. O que é que você chegou aqui para pegar um lugar tão bom? Nove horas de manhã. É mesmo? Nove horas. Você está cansada? Não, é melhor eu posso fazer coisa. Você também? Não, eu cheguei uma hora. Uma hora também, eu sou paella. Quem é o seu preferido no grupo? O Rob. O Rob. O Rob. O Rob. É isso aí. E no próximo bloco, detalhe. E passando a imagem de plena juventude, já que seus componentes muito envelhecem, o Menudo é considerado hoje um dos maiores fenômenos da história da música. Iniciando sua carreira em 77, o Menudo, neste mesmo ano, gravou seu primeiro LP. E a partir daí, o grupo não parou mais vindo em 78 a realizar sua primeira excursão ao exterior. No ano seguinte, os garotos de Porto Rico já estavam gravando uma série de programas para uma emissora latino-americana que se intitulava Agente Jovem do Menudo. É justamente por este estado de espírito, pelo comportamento, pela imagem de amor, paz, saúde e juventude que o Menudo transmite ao mundo, através de suas canções, que a Organização das Nações Unidas escolheu estes jovens porto-riquenos para serem os embaixadores da juventude durante o ano internacional dos jovens. E para ilustrar esta festa, aqui está mais uma canção do grupo Menudo. E para ilustrar esta festa, aqui está mais uma canção do grupo Menudo. E para ilustrar esta festa, aqui está mais uma canção do grupo Menudo. Mas afinal de contas, quem é o grupo Menudo? De onde vêm estes jovens? E como ingressaram no mundo da música? Isso e muito mais é o que você vai ficar sabendo aqui, agora. Este é Rick. Ele tem 12 anos e é do signo de Capricórnio. Rick é também o mais novo integrante do grupo, onde está apenas 3 meses. Ele afirmou várias vezes que está gostando muito desta experiência. Rick diz também que o seu maior problema é a saudade constante em frente de seus familiares. Por isso, sempre que pode, ele escreve cartas ou faz algumas chamadas telefônicas para os seus familiares. Ao contrário de Rick, Charlie é um menudo veterano. Já completou 16 anos, mas ainda não vai deixar o grupo. Esta é a segunda vez que Charlie vem ao Brasil. Ele já está há 3 anos no grupo. Mas nem por isso, Charlie deixa de ser um verdadeiro menudo no palco. A ordem para o início das sessões fica sob sua responsabilidade, bem como as marcações para a coreografia. Charlie é tímido e gosta muito de fotografia. Pode-se afirmar, sem sombras dúvidas, que Charlie, no momento, é o atual líder do grupo menudo. Deixar o menudo para sempre. Esta é, no momento, a maior preocupação de Rick. Ele já está no grupo há 3 anos e agora deixa o seu lugar para Ramon. E a partir deste ano, passa a integrar o grupo. Rick é do signo de gêmeos. Completou 16 anos aqui no Brasil. E esta foi sua última excursão com o grupo. Rick é romântico. Gosta do cinema. E a exemplo de Charlie pretende tirar a cor e continuar cantando. Como ele mesmo declarou nesta entrevista. Tudo na vida começa e depois termina. Com este depoimento, o Rei pretende abandonar o grupo. Mas ele afirmou que não tem problema. Já está tudo preparado. E agora, veja só como ele vê tudo. Rei, você está praticamente saindo do grupo. O que é que isso significa para você? Ele deixa triste? Bom, me sinto um pouco triste, mas... Pouquito a pouquinho me hei preparando. Você está se preparando bem? Você acha que psicologicamente você vai aceitar isso numa boa? Sim, eu quero ver como todo. Toda a vida começa e termina. Assim que... Outro menudo interessante é Rob. Ele é do signo de câncer e tem uma grande predileção pelos estudos. Rob, entre todos do grupo, é o que mais manifesta vontade de seguir a carreira de cantor. Gosta muito de estudar e diz que, na maioria das vezes, passa quase todo o seu tempo estudando. Rob não gosta de falar sobre dinheiro, mas é sem dúvida nenhuma o mais rico de todos os estudos do Brasil. O que mais gostou foi da simpatia e do carinho das meninas aqui, segundo suas próprias palavras. Ele pretende seguir a carreira de ator de cinema, mas no momento, sua maior preocupação é com os estudos. Roy é do signo de tomo e gosta muito de usar joias. Sempre com o seu vuné branco, Roy, na maioria das vezes, está disposto a um bom batipar. Gosta de surf e datação, mas nem sempre encontra tempo para praticar. Ele aumentou também a impossibilidade de não poder estar mais perto de suas fãs, as quais, sempre que possível, atira calorosos beijos. Unidos pela música, mas com propósitos diferentes, estes cinco garotos de Porto Rico formam atualmente um dos maiores fenômenos de comunicação musical dos tempos atuais. O sucesso obtido pelo Grupo Minuto no Brasil nada mais é do que a repetição de que acontece em outros países. A fama e uma fortuna construídas num curto espaço de tempo tem levado centenas de adolescentes a inscreverem-se na Padosa, firma do empresário Edgar Dias em Porto Rico, na esperança de serem selecionados um dia para integrarem o menudo. Atualmente, cerca de 300 candidatos disputam sempre que necessário uma única vaga para juntar-se ao grupo. Afinal, possuindo uma característica intrínseca de ser formado por jovens de 12 a 16 anos, o menudo, periodicamente, transforma-se em novo grupo através da troca de seus membros que tenham atingido a idade limite. Esta, talvez, seja a fórmula do sucesso encontrada pelo empresário Dias, que faz questão que todos transmitam sempre uma boa disposição e muita simpatia, e principalmente, muita alegria. A primeira vez que vi você dançar no rock, fica louco pra dançar também. Você estava linda, estava um doze ou que fosse, fica louco pra ficar também. A primeira vez que vi você dançar no rock, fica louco pra ficar também. A primeira vez que vi você dançar no rock, fica louco pra ficar também. A primeira vez que vi você dançar no rock, fica louco pra ficar também. A primeira vez que vi você dançar no rock, fica louco pra ficar também. A primeira vez que vi você dançar no rock, fica louco pra ficar também. Quanto mais você dançar no rock, fica louco pra ficar também. Quanto mais você dançar no rock, fica louco pra ficar também. A primeira vez que vi você dançar no rock, fica louco pra ficar também. A primeira vez que vi você dançar no rock, fica louco pra ficar também. No próximo segmento, você vai conhecer todos os detalhes que marcaram a expulsão do menudo pelas capitais brasileiras. Daqui a pouco a gente volta. da expulsão do menudo, pode apresentar cifras jamais vistas nos pontos por aqui realizados. Os números podem demonstrar melhor. Por exemplo, mais de um milhão de pessoas assistiram as suas apresentações pelo Brasil. Haja visto que a Princeton foi o recorde mundial de filmes do menudo. Mais de 150 mil pessoas viram o show em Rio de Belo Horizonte com 110 mil espectadores. Música Música Depois de 15 horas de voos intercalados, Os garotos do menudo repetiram por mais de 6 mil vezes que adoravam as meninas do Brasil. E suas mensagens eram para que todos estudassem e respeitassem os seus pais. E principalmente, para que todos os adolescentes, jovens e crianças, estivessem sempre o mais distante possível de tóxicos e das drogas. Mas ao final das mensagens, a ideia mais concreta deixada pelo grupo continuava sendo Não se reprima, não se reprima, canta e dança sem parar. E todos acatavam ao pé da letra esses pedidos. Música 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 E agora, alguns momentos de descontração na vida dos menudos. Entre um show e outro, os meninos portorriquenos sempre encontram uma forma de se divertirem. Aqui estão eles em plena guerra de almofadas no interior do avião. O clima de alegria era tanto que até os homens que cuidaram da sua segurança entraram no combate. Vejam só. Música 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 Outro momento de descontração. Em pleno corredor do hotel, os menudos se atiraram ao solo numa espécie de luta livre que acabou por atrair até alguns hóspedes que por ali passavam. De uma maneira ou de outra, os meninos cantores estão sempre cheios de energia, seja no palco, seja no avião ou mesmo no corredor de um hotel. Aqui entre eles, a palavra de ordem é não se reprimir e divertir-se sempre. Música E se você duvida disso, acompanhe conosco esta música, onde os meninos contam o segredo da eterna juventude e energia. Seja para a música, seja para o amor. A música é Troque Suas Filhas. Música 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 Minha filha Minha filha Minha filha Voltamos a falar diretamente do aeroporto de Congonhas e São Paulo, onde o Grupo Menudo desembarca dentro de mais alguns instantes. Ao meu lado, o pai do rei e aqui o pai do Rob. Sem dúvida, dois pais que devem ter um orgulho muito grande de seus filhos, né? O que mudou na sua vida o seu filho sendo uma pessoa tão famosa? Então, eu vou voltar com o rei como solista e o Grupo Menudo seguirá visitando aqui. Então, está confirmado, o rei vai seguir a carreira de solista? Sim, esse está aí. Muito bem. E o pai do Rob, sem dúvida, um dos mais queridos do Grupo Menudo, o senhor, de quantos anos tem? 41. 41. E o Rob, com o filho, antes de pertencer ao Menudo, ele tinha um estilo de vida. Depois que entrou para o Menudo, mudou muita coisa, cambiou muito. Cambiou bastante. O nenê nos faz muita falta a nós, mas como isso é um sonho para ele, a nós também nos alegres, nos sentimos muito alegres que ele pertenece ao Grupo Menudo, que é o mais que lhe gosta a ele. Você tem mais filhos? Tengo dois. Uma filha de 16, outra de 11. Muito obrigada. Aí estão o pai do Rob e o pai do rei, que acompanham essa excursão do Menudo aqui ao Brasil. Bem, Charlie, chegando aqui do nosso lado, descendo do avião que os trouxe lá de Curitiba. Charlie, São Paulo... Oh, Rob, como está? Tudo bem. Está bem? Tudo bem. O que vocês esperam aqui de São Paulo, neste show que acontecerá logo mais no final da tarde? Esperamos que todo mundo esteja bem contento para ver o show, porque nós estamos bem felizes de estar aqui. Bem, e alguma cidade onde vocês esteve chamou mais atenção? Vocês tiveram o Brasil inteiro. É verdade que o Rio de Janeiro cativou o coração de vocês? Bom, eu acho que todas as cidades do Brasil são muito bonitas, mas o mais que me gostou de todas, todas as cidades são bellas, mas o mais bello é a gente. Muito obrigado, Charlie. Aí está, os garotos do Menudo chegando e sendo assediados pela imprensa naturalmente. Aqui está o rei. Como está? Oi! É maravilha! O que passou? Te quedaste gripado? Gripado? Com catarro. Não! Não? Quando falamos em Viva Noite, você não... Ah, sim, foi que estuve bem mal, com dolor de cabeça, e agora mesmo tenho muito dolor de garganta. Mas está bem, né? Sim, já estou bem, graças a Deus, mas estou feliz de estar aqui em São Paulo e estar falando com você. Obrigado, obrigado. Aí está o rei. A TVS acompanhou passo a passo toda a excursão do Menudo pelo Brasil. Aqui em São Paulo, não fugiu a regra. Foram quase 15 horas de transmissões, mostrando tudo o que aconteceu com o grupo quando de sua visita à capital bandeirante. Flechas direto ao vivo do Morumbi, do Hotel Maxud, das ruas por onde passou e esteve o Menudo. Tudo foi registrado pelas nossas câmeras para levar até vocês todos os detalhes e imagens destes cinco ídolos tão queridos. E assim, quando as luzes do estádio do Morumbi se apagaram e os primeiros acordes de persecução encheram o ar, a plateia veio abaixo. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando afinal os garotos interpretam a última canção do show, o refrão de maior sucesso promenudo já não é mais necessário. Ninguém se reprime mesmo. E a plateia só para de pular, cantar e dançar para admirar a última surpresa da noite. Uma chuva de fogos e artifício que encerra o espetáculo e a inesquecível passada do Grupo Pelo Brasil. A CIDADE NO BRASIL E para finalizar, nós reservamos duas boas surpresas para vocês. A primeira delas, aqui está. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Agora assista Grandes Espedáculos depois Futebol Dinâmico. Prepare-se para uma viagem interminável na sessão especial. Sabotagens no parque de diversões colocam em risco a vida de todos. Medo, pânico, desespero, terror na montanha russa. Cardares da sessão especial, segunda 9h20 da noite. Música 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 Música